Música Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação para falar sobre as matrículas dos novos alunos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Vamos conversar então com a Secretária de Educação, a professora Sebastiana Maia. Professora, há vaga para todos os alunos? Existe sim, Gilberto. Hoje nós iniciamos a matrícula para os novos alunos. Nós sabemos das dificuldades, mas que nós temos espaço para todos os alunos? Temos. Agora, professora, houve uma polêmica em relação à escola Manuel Gonzaga. O que está acontecendo com essa escola? Essa escola, ela ainda está funcionando de maneira precária. Mas nós temos agora, inclusive, já recebemos a notícia do nosso prefeito municipal, James Gomes, que o recurso para a construção dessa escola já está na conta. Inclusive, hoje nós passamos no terreno que está determinado essa escola, e as máquinas já estavam fazendo limpeza no terreno. O rapaz prometeu para nós, o engenheiro, que dentro de seis meses a escola estará pronta. Aí sim, nós teremos vagas para todas as crianças que queiram estudar na escola Manuel Gonzaga. No momento, nós não temos, porque a escola é uma escolinha pequena, onde a turma do primeiro ano, que é a mais solicitada vaga durante o período, é uma salinha pequena que só comportam 15 cadeiras em cada sala. Então, nós só temos vaga para 30 crianças do primeiro ano. A dificuldade só é nas turmas do primeiro ano. Por isso que gerou um pouco de atento este ano. Mas tenho certeza que, inclusive, nós estivemos lá, conversando com as mães, e prometi para elas que elas poderiam matricular em outras escolas, porque tem vaga para todas as crianças, e que se elas não estivessem gostando do atendimento, a hora que essa escola estivesse pronta, eles poderiam transferir os filhos deles para essas escolas. Agora, o fato da procura da escola Manuel Gonzaga estar associada à qualidade do ensino, até porque a escola Manuel Gonzaga se destaca nos índices do IDEB. É isso, professora? Verdade. É uma das escolas onde o índice de aprovação, a qualidade do ensino é perfeita. Mas isso não quer dizer que só a escola Manuel Gonzaga seja uma escola de destaque. Nós temos as outras escolas também que merecem atenção. Sabemos que a Manuel Gonzaga, a gestora, é muito eficiente, as coordenadoras, mas nós também temos outras escolas boas, onde eles podem matricular os filhos deles. Foi somente, assim, questão de... Eu acho que já entrou até um pouco de política no meio, né? Mas que nós fomos lá, contornamos toda a situação, as mães saíram satisfeitas e foram procurar as outras escolas para matricular. Vai até a próxima sexta-feira o prazo de matrícula? Vai sim. Até sexta-feira nós encerramos as matrículas para os alunos novos. E na escola Manuel Gonzaga já está encerrado, porque as vagas foram poucas mesmo. Sempre pelo comum nós temos também a situação dos bairros mais próximos, né? Que ficam nas escolas. No caso da escola Orlando Viana, hoje eu estive lá também, nós temos quatro bairros próximos que a preferência é para lá também. Está dando problema, assim, de vaga. Mas, inclusive, hoje eu estive lá e disse, pode matricular. Matricule que o prefeito nos assegurou que vai construir mais uma sala para que essas crianças não fiquem fora da escola. E a Santos e Dório já é de praxe. Todos os anos os pais passam três dias acampados na escola para pegar a vaga para os seus filhos. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês e dizer que estou aqui para quando vocês precisarem de informações, nos procurem. Que nós tenhamos as informações concretas, sabendo que não é para prejudicar os pais. Nós sempre procuramos fazer o melhor, fazer com que nossas crianças todas tenham acesso às escolas. Tenho certeza que com mais uma construção dessa escola, mais salas de aula, que nós temos umas ações no UPA até 2014, final de 2014, que é a reforma e ampliação de toda a nossa rede municipal. Tenho certeza que todos os problemas vão deixar de acontecer no nosso município. Música 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 Música